E aí pessoal, bem-vindos ao mais novo quadro do Escolha Segura. Esse quadro aqui chama Que Celular Você Use Por Quê? Onde eu saio na rua e pergunto para as pessoas que celular você usa e por quê. Basicamente é isso. Muito simples, vocês estavam pedindo tanto aqui da equipe quanto de outras pessoas e a verdade é que em cada episódio eu vou falar com um grupo de pessoas diferentes. Nesse primeiro episódio eu fui até o evento da Samsung, do Galaxy A9 e eu selecionei algumas pessoas que eu já conheço, que a gente já bate papo e perguntei para elas a pergunta, a bendita pergunta, qual é o seu celular principal e por que você usa ele. Para começar eu vou falar o que eu uso hoje em dia. Atualmente eu estou usando um Galaxy S8, esse modelo aqui, eu já tenho ele faz um ano e pouco, um ano e quatro meses e eu gostei dele pelo tamanho, então quando eu saio para correr, quando eu saio para fazer algum exercício ele cabe no meu bolso, coisa que outros modelos não conseguem. Ao mesmo tempo que ele tem uma boa câmera, tem IP68, então minha família adora tirar foto embaixo d'água, na piscina, todo mundo gosta e daí vai lá e pega o Galaxy S8 para usar. E eu consigo manter tudo nele de banco, ele não vai fazer volume, tanto volume quanto outros modelos quando eu estiver testando outro, então é um aparelho que ele entrega, acho que é o menor aparelho que entrega o melhor resultado para mim e ele ainda tem o P2 que é o que eu gosto muito. Com isso eu vou passando outros modelos, conforme a gente vai testando eu sempre tenho um segundo modelo no bolso. Atualmente o modelo que eu mais estou ficando além do S8 é o OnePlus 6, isso porque eu adoro a interface dele, ele é muito rápido, ele é mais rápido do que o próprio Galaxy S8 e eu costumo jogar nele, então eu chego em casa, já está acabando a bateria do S8 que eu usei durante o dia inteiro, eu chego lá, quem que está com a bateria completa me esperando para ser jogado? o OnePlus 6, e depois eu ainda tenho o celular que eu testo, então é bastante celular sim. Sabendo disso, está na hora de a gente ver o que o pessoal falou lá no evento do Galaxy S9. Rafael do Inteligência Móvel, uso como principal um iPhone X no momento, como secundário um Samsung S8 e como terciário um Zenfone 5. O iPhone é o do dia a dia principal, com todas as mensagens, todo dia a dia, edição de foto, o S8 de trabalho da empresa e o Zenfone de dia a dia como chip internacional. Você usa ele por bateria? Bateria, foto e velocidade no Zenfone, S8 por câmera principalmente noturna e o X pelo dia a dia mesmo, e para ensinar o usuário a usar iPhone que às vezes nem ele sabe como usar. Comprou uma Ferrari e não sabe usar. Olá, Bruno, beleza? O pessoal descolha e segura a lei da conexão, até que o que eu tenho usado atualmente é o Note 9. É um smartphone que, para quem é produtor de conteúdo, sabe que as câmeras remetem uma qualidade excelente. 4K, 60 watts por segundo e o low light também é muito bacana. A câmera frontal não é tão boa assim, mas atende num dia claro como esse. E é um produto que a gente não pode correlacionar com o custo-benefício, porque é o top de linha da marca. Mas tem uma bateria parruda também, uma bateria bem grande, 4,5 mAh. E os recursos da S-Pen aqui, que ajudam bastante no dia a dia e apelam também para consumir conteúdo. Então esse aqui é um dispositivo que eu gosto bastante. E aí, pessoal? Eu sou o Felipe Junqueira, do canal TudoCelular e também do Cebolasalhos. E o meu celular pessoal é o Galaxy Note 9. Ah, porque ele é o melhor smartphone que tem para quem gosta de usar profissionalmente, né? Porque ele é o que tem o melhor modo manual entre os flagships. Gosta do P2? Gosto também do P2. É, um smartphone bastante completo, além de ter a questão da câmera. P2! Eu sou o Felipe Neto, mentira. Eu sou o Fábio Moura, meu canal Brasili Geeks. E o meu, bom, essa é uma pergunta difícil, porque toda semana eu estou trocando de aparelho, né? Sempre estou com 3, 4 aparelhos no bolso. Mas um que está comigo há bastante tempo, que eu estou colocando até a minha conta bancária, é o Galaxy Note 9. Isso porque é um aparelho top, tem câmeras excelentes, excelente desempenho. Mas o que mais eu gosto nele é a bateria, né? Os 4.000 mAh que aguentam aí mais de um dia longe da tomada. Então quando eu esqueço de... Você vai cortar isso, né? Pode. Então quando eu esqueço de recarregar, dá ainda para segurar mais um diazinho, né? Até metade do dia seguinte. Então está bem legal. É um aparelho que soma tudo de bom, né? Tela maravilhosa, câmeras excelentes, tem um desempenho bem legal. Então por isso, hoje é o aparelho que eu uso com mais frequência, é o Galaxy Note 9. Obrigado. Bom, eu sou do canal Papo Fácil e do site FX Review. Nesse momento eu estou usando dois celulares um pouco no dia a dia. Um S9 da Samsung e um Zenfone 5. A câmera dos dois é boa, são boas, mas a do S9 realmente é melhor. Então predominantemente eu uso o S9 mais para fotografia. E eu tenho usado o Zenfone 5 mais para o dia a dia por conta da bateria. O S9 é um bom aparelho, mas não tem autonomia que me satisfaz. Então o Zenfone 5 é suficiente, é o Zenfone 5 comum, não é o 5Z. Então é isso. E basicamente por esses motivos. Agora, quando eu estou testando outros aparelhos, aí um desses dois dá lugar para o aparelho que eu estou testando por um mês. Eu costumo escrever ou falar de um aparelho depois que eu testo por pelo menos um mês. É isso aí. Olá senhoras e senhores do canal Escolha Segura. Sou eu, o Rudi Caro, do canal Tecnerd, grande amigo do Bruno. E qual a pergunta mesmo, Bruno? Qual celular eu uso? Qual celular você usa como pessoal e por quê? Atualmente estou usando dois celulares. Estou usando o meu principal como Pixel 3 XL por causa da qualidade excepcional de fotos e por causa do Android One puro que me interessa muito. E o meu secundário é um iPhone XR que eu uso, ignorando a telinha vagabunda, eu uso muito para fazer stories e redes sociais. E por favor, se inscreva no canal do Escolha Segura que é maravilhoso. Bom pessoal, eu sou o Leonardo Rocha do TecMundo e eu não tenho um celular pessoal próprio já faz mais de um ano, quase dois. Na verdade o meu celular quebrou, tinha o Moto Max e desde então eu comecei a testar os aparelhos para fazer os reviews do canal, do site também e vou trocando de teste em teste. Não tenho mais um celular próprio já faz um bom tempo. Mas nesse momento você está com qual? Nesse momento agora, por causa do teste do Apple Watch, eu estou junto com o iPhone XR e também estou testando o Galaxy J6 que é uma coisa que a gente deixou para trás e o pessoal pediu bastante para a gente fazer. Então é isso pessoal, esse foi um episódio rápido de qual é o seu celular. Eu não vou repetir de novo. O que eu quero perguntar para vocês mesmo é qual que tem que ser o próximo episódio. Então eu vou colocar aqui uma pergunta aqui em cima e eu quero ver nos comentários também porque eu quero entrevistar a equipe do Escolha Segura, outros jornalistas, pessoas na rua ou sei lá, a gente pode achar o que os motoristas de ônibus usam de celular. Não sei, eu quero a opinião de vocês. Quem vocês querem que sejam entrevistados, podem ser outros youtubers, manda aqui nos comentários e também vai ter a pesquisa aqui em cima, nesse izinho. Você clica aqui no izinho, eu vou dar algumas opções mais básicas para a gente começar e é só clicar lá que eu vou começar a ir atrás das pessoas. Tem evento novo chegando, tem Moto G7 chegando, vai dar para entrevistar mais gente. E claro, vamos ter mais episódios aqui porque sempre essas pessoas podem estar mudando de celular, né? A gente está sempre comprando mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário e não se esquece de se inscrever para sempre ter acesso aos vídeos novos aqui do canal. Então é isso meus amigos e até mais!